Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Exablate Neuro, que é o equipamento da Insight Neck. É um sistema de ultrassom focalizado de alta intensidade, pra ablação de pontos focais intracerebrais, tratamento de tremor essencial, Parkinson e dor neuropática. O sistema é composto por esse capacete, porque a gente tem mais de mil feixes de ultrassom, e esses feixes, quando focalizados, a gente consegue um aumento de temperatura que causa interrupção permanente de uma via cerebral que está causando esses sintomas para o paciente. É um procedimento super seguro, porque ele é acompanhado por uma ressonância magnética, onde a gente consegue ver na imagem a lesão, o mapa térmico, a volumetria, tudo em tempo real. E o paciente está sempre acordado. Então a gente tem o feedback anatômico e o feedback fisiológico desse paciente consciente, acordado e disposto a ajudar pra ele ter o melhor resultado clínico, com o mínimo de efeitos executados. E o paciente está sempre acordado.